Aí meus amigos, hoje a gente vai fazer uma farofa para a ceia, tanto de Natal, Ano Novo, para quando você precisar de uma boa farofa, que todo mundo pergunta, mas e essa farofa aí? Essa farofa aqui é do Santa Cozinha. Nós vamos começar nessa panelinha de ferro aqui, um presentinho que a gente ganhou de um amigo do coração, Ayrton Alves, um bom fio de óleo, pode ser de azeite também, a gente vai botar um bacon aqui, que tem aproximadamente 50 gramas de bacon, uma panceta propriamente dita, está bem magrinha, esse bacon já está bem moreninho, a gente vai baixar o fogo, bem moreninho, como a gente quer, aqui tem meia cebola pequena, tá pessoal? E essa farofa aqui é tudo de bom, essa aqui não tem nada de conservantes, nem aditivos, aquela farofa que com certeza o pessoal vai se deslumbrar. Vou botar um alho picado com salsa do vovô, uma colher de cafezinho aqui, só isso aqui, esse churinho. Ah, escuta o cheiro, vai entrar com a farinha, a farinha não é torrada, tá pessoal? É aquela farinha branca, nós vamos entrar aqui com uma pitadinha de sal, botar um pouquinho de adobo aqui a pedido para dar aquela mãozinha, aquele cheirinho diferenciado, que vai dar o toque totalmente novo. Baixei bem o fogo, a gente vai vir agora com as azeitonas, aqui tem oito azeitonas, tá? E só para lembrar, aqui a gente botou aproximadamente 400 gramas de farinha de mandioca, agora vão aquelas frutas cristalizadas, dá aquele toque agridoce, umas nozes. A gente não desligou o fogo, ainda está bem baixinho, tá pessoal? Olha aí, olha que lindo que vai ficar. Agora vou desligar o fogo mesmo, e vou chegar com uma salsinha, salsinha aqui da casa mesmo, colhida há pouco. Ah, quando eu colhi essa salsinha, levantou um aroma, um aroma. Pegar a folha aqui, pegar a faca e vamos... Tirar os cabinhos, botar para cá. Vamos, então... Colhidinho na hora essa salsinha aqui, que legal a gente ter os temperinhos todos aí. Então, agora vamos pegar aqui, soltar aqui em cima. Vou botar aqui, está quente Alexandre, está quente essa panela aí. Olha aí, olha aí. Hum, a salsinha aqui é imprescindível. Então, está pronta a farofa da ceia. Natal, ano novo, né? Que está aí chegando, pessoal. E agora eu vou dar aquela experimentadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar, vou ver como é que está, quente. Sim. Bom demais. Olha, como eu queria que ficasse. E a gente vai pedir para você curtir, compartilhar. Vai lá no sininho, porque a gente fica muito agradecido, viu? Acredita. Olha, mais bonito que essa farofa aqui e melhor, só a nova estradinha, hein? Ô, para que nova estradinha? Estradão, pessoal. Só a nova estrada para ficar melhor e mais bonito que essa farofa aqui. Olha aqui. Que legal. E Mânica JJR, essa construtora aí, fazendo esse prédio fantástico. Venha conhecer essa obra aí, o Royal Palace. Você não vai se arrepender, hein? Acredita. E Mânica JJR, essa construtora aí, o que é que está aqui, 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 é Tchau, tchau.